Só você Poderá dar sim nessa agonia E devolver a alegria que a vida se chama A vida Tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ao bem Não tenho mais vontade de me ver Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perdeu Só você Poderá levar-me por caminho Que não tenha resminhos E nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cumprindo de beijos E acalmar meu coração A vida Tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ao bem Não tenho mais vontade de me ver Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E se no seu lindo corpo me perder E eu não tenho mais vontade de me ver Não tenho mais vontade de me ver